beleza galera que vai ser na cozinha o galera é hoje o meu irmão ficou bolado com esse negócio aí saiu esse teaser e o nego vem enchendo o saco dele lá falou que foi mais de 40 pessoas falando e tal não sei o que lá negada seguindo ele pra falar aí tipo o que aconteceu foi o seguinte ele os caras aí o GM botaram aí esse teaser aí essa preview esse essa foto aí com algumas coisas da atualização então vamos tentar analisar aqui mais ou menos com o que eles deram pra gente pegar e entender bom, basicamente não é em qualquer lugar que você vai poder fazer pelo que dá a entender na imagem não tenho certeza mas aparentemente é você não vai conseguir botar seu boneco offline a não ser que você esteja em uma dessas não sei se dá pra ver no vídeo certinho esses quadradinhos aqui cinza fica no quadradinho cinza desloca o seu boneco provavelmente ou clica e fala com ele e você vai ficar offline dentro do jogo lá vai ficar offline mas porém esse boneco vai ficar vendendo o que o que que acontece nesse caso aí quem não vai quem quem participa do lá dos trades lá dos negócios lá das vendas na cidade lá no SA1 sabe que não é fácil assim não é só isso quantidade de pessoa aqui que fica lá isso aqui fica lotado velho e o que que vai estar de diante botando tipo assim bota um boneco aqui outro boneco aqui ó offline tá ligado provavelmente não vai ser tipo assim você vai ficar lá offline por sei lá 10 horas aí seu boneco desloga provavelmente deve ser dessa forma ou fica 2 horas seu boneco desloga deve ter algum tempo pra você pra você deixar seu boneco lá e ele vai ser deslogado depois disso aí vai ser realmente deslogado porque senão alguém podia pegar aqui simplesmente entrar numa porcaria dessa ficar lá pro resto da vida tá ligado e pronto fudeu entendeu vai ficar pro resto da vida lá mano o cara desloga e para de jogar aí acabou e aí como é que tira o cara de lá entendeu aí o que acontece é provavelmente eu não tenho certeza mas provavelmente deve ser pago só pessoas não pago não agora que eu percebi ó o nome das pessoas tão verde mas provavelmente deve ter alguma coisa VIP que eles vão deixar pra gente com a pessoa que tiver VIP porque não tem condição né velho parte de venda e pelo menos isso aí eles podiam colocar alguma coisa VIP o cara dá o dinheirinho pra eles lá e consegue vender em qualquer lugar ou uma coisa do tipo aí até pra manter o servidor com a quantidade de gente que eles estão aumentando aí na staff deles é outra coisa diferente que eles botaram novas roupas aqui ó essa daqui eu acho que eu vou usar esse capacetezinho de guerreiro aqui ó só tá mostrando só aqui tá mostrando o guerreiro aqui tá mostrando o do mago e aqui tá mostrando o do arqueiro parece mais uma eu não sei se esse capacete já tinha eu acho que não tinha não mas parece que é o do arqueiro papito bom a cidade aumentou né aqui ela ficava mais ou menos aqui se já fechava a cidade o banco que era aqui ficou nesse canto que não sei pra que essa porra desse banco aí de botar mais espaço pra vender né essa porra desse banco aí ninguém senta nessa merda até tem uns caras que sentam lá mas mas ok né botava botava as banquinhas VIP aqui né bota aqui uma cadeirinha o cara sentado vendendo né o cara não vai ficar em pé 24 horas na porra lá vendendo entendeu bom eles botaram esse teaser aqui só no no facebook lá na página do jogo né aqui onde que fica a atualização vou até atualizar de novo aqui ó esse site aqui é o site galera quem não sabe é o site que eles postam atualização quando lança atualização eles postam aqui e nesse parte aqui enviados eu acho que vou até deixar na descrição aí ou nos comentários aí como um topo lá que o pessoal acha mais fácil né e aqui fica os comentários eu tinha comentado sobre esse esse é comentário tinha comentado sobre o comentário entendeu sobre o comentário de um cara que botou lá como está aí a atualização aí ele foi lá e respondeu aqui ó 80% completo isso há quantos dias atrás isso há 12 dias atrás já está fazendo duas semanas entendeu duas semanas que o cara está em 80% eu acredito que a atualização vai vir ó a gente está na segunda terça-feira hoje que eu estou gravando de madrugada dia 20 vou voltar aqui ó terça-feira dia 20 provavelmente a atualização vai vir nos próximos três dias isso é hoje é terça amanhã quarta começa a contar de quarta quinta sexta sexta-feira essa atualização ou sexta-feira ou domingo acredito que seja algum desses dois dias ou ele bota aí aleatório então vamos então vamos para aqui para uma análise mais assim vou ficar comentando no vídeo ah isso tudo diz que eu já está ainda bem que você não chega a 30 de skill mas eu também o que o é o é o daqui é o veja tagode Que bagulho, ta ficando doido Daqui a pouco você vai ver Saudade gerada nessa budega Bom Voltando aqui ao Assunto né A gente fica adivinhando Assunto, isso aí fica complicado né Um vídeo cagão e tal É Então vamos lá Ele postou hoje, hoje não, ontem né A 8 horas Agora, quantas horas Agora é 4 horas, ou seja Ele ta postado lá pelas Pelas 20 horas Lá pelas 8 horas da noite Aqui né, lá no México Eu não sei que horas é Também não quero nem saber Bom Não é verdade, é verdade Tô zoando não, é verdade Tudo bem aí Na hora que é lá Deixa eu ver o último teaser que eles fizeram aqui O foda é esse né Esse último teaser O último teaser que a gente teve Foi essa porcaria aqui ó Ó aqui véi Quanto tempo que ficou Pra esbotar Depois desse teaser aqui véi Véi Esse bicho foi lançado agora há pouco véi Nesse ano tá ligado Daqui foi lançado em outubro Seu porra 2016 Tá ligado Mas já tá já A atualização já tá já no ponto já Aqui ó O outro teaser aqui foi o teaser da Arena PVP Fui a atualização 1114 Aí eles botaram lá Ah tal Dia 15 de março Agora vamos ver lá Quando que eles botaram Realmente A atualização Falei que Então Aqui ó Três meses atrás Vamos ver que dia que foi Se me diz aqui o dia certinho Ah véi Aí é foda Me sacaneia véi Aí você me fode porra Se eu bote submit Só a quantidade Assim véi Eu não sei qual foi a data que lançou véi Aqui ó 18 de março 19 de março Que eles falaram que ia lançar Eles deram o teaser Quando Deram o teaser Dia 15 de março Uns três ou quatro dias depois né Vê lançar Se me engano não lançou dia 18 Tenho quase certeza que foi dia 18 Aqui pra gente né Entendeu? Ele Ou melhor Acho que foi até antes cara Isso aqui foi o dia do WXP WXP veio Depois da atualização Entendeu? Como é que foi o negócio Foi a maior manhã de sair Ou seja Eles dão o teaser Depois dão o jogo É rápido Não tem Muita demora Pela questão de atualização Não teve nesse daqui Nessa outra aqui Como vocês viram aí O bagulho ficou Quanto tempo Pra lançar Outro exemplo aqui ó Esse daqui Quanto tempo que ficou Olha lá Teaser Update song Isso daqui é o Mesmo update né É a mesma coisa Eles lançaram dia 13 de março Isso aqui foi dia Dia 15 de março Eles deram Aí esse que é o negócio né Pode ser que eles mandam uma foto Depois mandam mais outra E ele daí Fica postergando A porra da atualização A atualização Provavelmente já tá pronta Eles devem estar fazendo Alguma coisa lá E não estão querendo lançar Porque sei lá Eles não querem lançar Mas tomara que dê o WXP também né Porque se não der o WXP Aí como é que upa né Tomara que atualizar logo E dê o WXP No meio da semana Porque se não No final de semana Eu não vou poder fazer Eu vou estar trabalhando Valeu galera Até a próxima Agradeço pelo vídeo Desculpa por ter ficado Tão longo aí Mas Tomara que lance Logo atualização aí Confira meu Meu novo vídeo Também né Não sei quantos Você vai estar assistindo Esse vídeo Talvez Opa Quem gosta de lones E de negócio aí Fica de boa né Na verdade é É tudo música É Acabei de reupar Esse vídeo aqui ó Bugou aí mano Tá ligado O vídeo bugou mano Não sei porquê Primeiro vídeo bugado Que o pessoal Pelo menos falou né Talvez os outros Estejam bugado também E eu tô achando Que não tá Basicamente isso aí Então Agradeço Pra quem assistiu Até aqui de novo Dá o like Se inscreve Tá ligado E Fica na paz aí mano É nóis Falou aí Fui